Gente, eu acabei de perceber que construíram alguma coisa aqui do lado da minha casa Dá uma olhada nesse negócio aqui, parece ser uma loja ou alguma coisa do tipo E eu tô muito curioso pra descobrir o que é e o que tem lá dentro Só que antes de tudo, da gente tá indo até lá, eu já queria tá contando com o joinha de todos vocês aqui no começo do vídeo Então deixa muito like aqui embaixo, eu conto muito com o apoio de vocês Quero ver todo mundo clicando agora no botão de gostei Se inscrevam no canal caso você ainda não for inscrito E também ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos, tá bom? E comentem aqui embaixo o que vocês acham que é essa parada aqui, meu Sério, eu quero ver se vocês conseguem acertar Então, sei lá, comenta qualquer coisa Se você acha que isso aqui é, sei lá, uma loja de videogame, uma loja de não sei o que lá Comentem aqui embaixo porque eu quero ver se vocês conseguem adivinhar o que é isso Porque eu não faço a menor ideia Ai, meu Deus do céu Eu tô indo lá, pessoal Vamos dar uma olhada Eu tô até com medo de chegar entrando Mas eu vou dar uma olhada aqui pela janela Deixa eu... Meu Deus do céu Tem um Creeper gigante ali Tem um Creeper gigante Tem um Creeper gigante ali Calma, calma, calma Porque... Pera, o McFly tá ali dentro? O McFly... Ele tá ali dentro Mas ele deve tá correndo sérios perigos Pera aí, eu preciso avisar ele McFly, sai daí, sai daí Tem um monte de Creeper Meu Deus Ah, o JP, você quer adotar um Creeper? Pera aí O que você disse? É, você quer adotar um Creeper Adotar um Creeper? McFly, sai dessa loja aí Tem um monte de Creeper Eu acho que eles invadiram a loja e vão explodir tudo Não, vem aqui Vem adotar um Creeper Gente, o McFly, ele tá... Ele tá agindo normalmente como se não tivesse nenhum Creeper lá dentro Ah, isso aqui tá muito estranho Calma, você falou adotar Creeper ou eu tô ouvindo coisas? Não, é, é isso mesmo Adotar Creeper, olha só Temos um monte aqui Adotar Creeper? Ai, meu Deus, eu tenho medo de Creeper Não, eu não vou entrar aí não Eu não vou entrar aí não Ah, para de ser mulherzinha Vem logo, entra aqui Calma, você é dono dessa loja? Sim, sim Eu construí ela hoje cedo Mano, você tá maluco? Como que você prendeu esses Creepers aí? Ele vai explodir a loja e você pode morrer Toma cuidado Não, não, JP Eu não sei se você se lembra, mas eu vim de outro mundo É, eu sei, eu sei Há muito tempo atrás quando eu te encontrei Você até hoje não me revelou seu nome verdadeiro E eu não faço ideia de quem é você Mas você disse que veio de outro planeta Alguma coisa assim E me pediu para te chamar do seu apelido Que é McFly Mas esse não é seu nome verdadeiro Você ainda não vai me contar? É, talvez mais para frente Mas deixa para lá Então, como eu estava dizendo É, no meu mundo só existem Creepers assim Eles são um pouco diferentes Eles são modificados Calma, modificados? Você modificou esses Creepers? Não, eles já nascem assim Lá no meu mundo Ah, entendi Eles são parecidos com os Creepers do meu mundo Mas eles são do bem ou do mal? Eles são do bem Se você atacar eles Eles vão te, né Evidar Ai, meu Deus Tá bom, não vou atacar eles Mas é que eu nunca vi nenhum Creeper do bem Todos os que eu já vi em toda a minha vida Eles vinham E simplesmente faziam assim, ó Pum É, os de onde eu moro são bem diferentes Por isso que eu trouxe eles para cá Para cá Porque eu nunca vi nenhum deles aqui nesse mundo É, eu estou vendo que tem Creeper de todos os tamanhos Olha esse aqui Ele é super pequenininho Nem dá para ver ele direito Que engraçado E esse aqui ele é um pouco maior E esse aqui então Meu Deus do céu Ele é super gigante Parece uma girafa, né Nem um Creeper isso aqui Acho que é uma girafa, né Tem esses outros aqui Esse aqui acho que é o tamanho normal dele E esse outro é bem pequenininho também Mas, é Como que faz para adotar eles? Ah, bom Deixa eu ver Em média Cada um está saindo 9 milhões 999 mil É 999 Diamantes Ai, 9 milhões Diamantes Tá maluco? Eu não tenho isso não Ah, pode ser Deixa eu ver Ah, pode ser um brincando Pode ser 999 9 milhões de diamantes Ou um brinquedo É que eu estou com saudade De brincar com um brinquedo Sabe, lá de onde eu venho Não existe brinquedo Ah, e do seu planeta McFlylandia, né Sei lá qual o nome do seu planeta Mas, peraí Esses Creepers Eles não tem nada de especial Por que eu vou querer um Creeper? Eles tem alguma função secreta? Bom, como eu disse Eles são super fortes São super inteligentes Eles podem destruir qualquer coisa Que você mandar Meu Deus, é Você falou que eles são modificados E essas coisas Então eles são treinados Pra luta Tipo ninja Exatamente São mais do que isso Eles são Eles são É... São ninjas, realmente Meu Deus São Creepers ninjas Caramba Tá, ó Eu acho que eu já sei O que eu vou fazer Eu vou lá na minha casa E vou pegar o brinquedo Do meu bebezinho Que no caso É o JPzinho, né Eu vou pegar o brinquedo dele emprestado E aí eu vou comprar um Creeper Eu já volto, tá bom? Tá, bom Vai lá Ai, deixa eu ir lá E vou comprar um Creeper Pessoal Vocês viram isso? Eles podem defender a gente Ajudar a gente no que a gente quiser Eles vão ser muito úteis Tá? É, JP Neia É, JPzinho Por favor Não se importem Mas eu vou ter uma surpresa Daqui a pouco pra vocês, tá? Eu só vou pegar esse brinquedo Que o JPzinho odeia Que é esse soldadinho aqui Ele nem vai sentir falta, tá? Porque vai ter uma coisa muito legal Você vai ter um Creeper De estimação, JPzinho Só me espera Que você já vai ver Ai, deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Uma pra você esperar Pra adotar um Creeper Caramba, tem um monte de zumbi Tem um monte de zumbi no parquinho Eles tão tentando destruir o parquinho Eu não acredito nisso Meu Deus, tá? Agora é a hora Eu preciso mesmo de um Creeper Pra me ajudar A acabar com todos esses zumbis aqui Eu preciso falar com o McFly McFly, 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 McFly É o que foi, JP É, é uma coisa muito importante Eu trouxe aqui o brinquedo E eu quero adotar logo um Creeper Porque eu tô vendo Que tem alguns zumbis perigosos Tentando destruir o parquinho Que o meu filho tanto gosta de brincar Caramba, são muitos É, eu sei Por isso que eu vou comprar um Creeper Olha, aqui tá o seu brinquedo E eu posso escolher qualquer um É, pode É, deixa eu ver, deixa eu ver Ah, eu quero um que não seja tão grande Porque assim ele pode brincar com o JPzinho também Eu acho que esse aqui é perfeito Porque ele não é tão grande Nem tão pequeno Mas como faz agora? Deixa eu ver Ah, eu não tenho maçã pra domesticar ele Ah, esqueci de falar Pega as maçãs aqui nesse baú Ah, bom, agora eu entendi Tá, deixa eu pegar aqui as maçãs Eu vou domesticar ele Vou pegar muita maçã Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Tá bom, tá bom, acho que já JP, JP, JP Ah, o que que foi? Você tem certeza que você quer pegar isso daí? Ah, eu tenho certeza Calma aí que eu preciso de um pack de maçã É, no baú não tem um pack Preciso de mais dez Você tem aí Ah, deixa eu ver se eu consigo te arrumar É, eu preciso É urgente, é urgente Vai logo Tem um monte de zumbi destruindo o parquinho Ih, eu preciso Eu preciso das maçãs logo Vai, vai, vai Calma, tô funcionando no meu bolso Você é muito apressado Ai, meu Deus, quem guarda maçã no bolso? Eu pensei que você tinha um outro baú Ah, você achou Beleza Ai, meu Deus Droga, tá chovendo ainda pra variar Deixa eu domesticar ele aqui logo Ah, é Aqui as maçãs Aqui as maçãs Beleza Coloca, contratei Beleza Eu acho que agora ele é meu creeper Pera Deixa eu fazer um negócio aqui Creepers Fazem parar de chover Eles tem esse poder? Como eu disse Eles são modificados Peraí Deixa eu Parou de chover mesmo Eu não tô acreditando Eles tem até isso É Eles tem tipo super poderes Ah, peraí, peraí É, creeperzinho Vem aqui Vem aqui Eu quero que você faça chover de novo Eu quero ver se você consegue fazer isso, hein Faz chover que eu quero ver Ah, meu Deus Esse creeper ele é demais Ele realmente é um creeper especial Ele realiza qualquer desejo É, creeperzinho Eu quero que pare de chover Porque tá meio frio já Tem como você fazer isso Por favor, por favor Meu Deus Tá Mano, eu não tô acreditando Galerinha, vocês tão vendo isso? Esse creeper ele é demais Tá, tá O Mcfly Eu preciso da sua ajuda agora Nós três Eu, você e o creeperzinho A gente vai acabar com todos esses zumbis Você quer me ajudar? Tá bom, tá bom Eu tenho uma pistolinha aqui Ah, isso vai ajudar bastante Vamos ver se não tem mais nenhum pra cá Vamos começar acabando com os que tiver mais perto Ó, tem um aqui Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah, socorro Creeperzinho acaba com eles Ó, o creeperzinho tá dando uma surra neles Meu Deus, que da hora Vai, creeperzinho Boa, vamos lá, vamos lá, creeperzinho Tem mais um monte aqui pra você Ó, já deu pra você se é bom em luta, né? Vamos lá, vamos lá Ó, deixa o creeperzinho fazer o trabalho dele Meu Deus Creeperzinho é demais Eu adorei ele, eu adorei ele Vai, vai, vai Boa, vamos ajudar ele A gente tem que ajudar ele, Mcfly Tá, eu tô atirando Ó, tem mais alguns aqui Tem só mais alguns Creeperzinho Deixa Eu vou deixar com o creeperzinho Porque eu sei que ele consegue Ó, falta esse aqui Creeperzinho, acaba com ele Acaba com ele Vai, vai, vai Mano, creeper, você é demais Ai, meu, valeu, valeu, valeu Ó, tem mais três ali na frente Vamos lá, acabar com ele Ai, ai, ai Esses daqui são fortes, eu acho Creeperzinho, por favor Você tem que ajudar Você tem que ajudar Ele vai me pegar Ai Vai, vai, vai Isso Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Ai, boa, boa O quê? O creeperzinho me atacou Foi impressão minha Ah, eu não sei Acho que foi sem querer, né Foi você que atirou em mim sem querer É, tá bom Pode ter sido também Ai, caramba Viu Tá, agora só falta mais esse Último zumbi aqui Eu vou acabar com ele agora Creeperzinho Usa seu poder E acaba com ele Meu Deus Caramba Eu não tô acreditando nisso Esse creeperzinho é demais, cara É Nossa Ele veio do seu planeta, então? Sim Lá no meu planeta Quase nem existem pessoas Nossa Que legal Eu acho melhor você voltar pra sua loja, então Porque vai que aparece mais algum cliente Querendo ter um creeper de estimação Pra ajudar ele a se defender É verdade, verdade Eu tenho que voltar Acho que vai fazer sucesso esse negócio Sim, vai fazer muito sucesso Você pode pedir qualquer coisa pro creeper Que ele realiza É como se fosse um gênio mágico Só que um creeper mágico, no caso E agora eu vou mostrar pro JPzinho Muito obrigado, McFly Por ter uma loja de creeper Ah, de nada Agora eu vou voltar lá pro meu trabalho, tá bom? Ai, tá bom Pode ir trabalhar Agora deixa eu mostrar aqui pro JPzinho JPzinho e JPneia Eu apresento pra vocês o nosso novo membro da família O Creeperzinho Ele é demais, gente Calma, não precisa ficar com medo Não precisam ficar com medo, tá? Ele é do bem Ele não explode Ele ajuda a gente A fazer o que quiser Se vocês quiserem que chova É só pedir Que ele realize esse desejo Gente Eu tenho certeza Que vocês vão gostar muito dele Tá bom? Hoje é o tapezinho Mas cuidado Porque se você beliscar ele Pode ser que ele não goste E aí ele vai ficar bravo, hein? Mas pessoal Esse aqui foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Não se esqueçam de deixar Aquele joinha aqui embaixo Se você ainda não deixou Vamos tentar bater uma boa meta de likes Então eu conto muito com vocês Se inscrevam no canal Caso você ainda não for inscrito E também ativem o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos novos Tá bom? Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até o final Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui!